Muito bem, ainda há muita confusão a respeito aí da nossa nova Royal Winfield 650 Cruiser ou Roadster, que parece que vai ser o nome aplicado aqui no Brasil, pelo menos é o que está registrado já no INPE, mas essa aqui parece ser a aparência final do projeto aí que a Royal Winfield continua desenvolvendo de uma Custom Cruiser ou Roadster, pode escolher qualquer um desses nomes aí para o brasileiro aqui, eu acho que o nome mais aplicável seria o Custom, por ser esse estilo estradeiro, mais relaxado, pedaleiros um pouco mais para frente, mas para mim pelo menos a aparência final da nova moto 650 que a Royal Winfield vai lançar, aí depois da meteora é claro, né, vai ser esta, desta foto aqui, com essas características bem interessantes por sinal. Bom, mas vamos começar aqui com uma certa polêmica, tá, porque em muitos sites aí internacionais, basicamente os sites indianos, né, lá na Índia a gente vê muitas reportagens associando a moto que vai ser lançada, a Royal Winfield aqui, que a gente vai chamar de Roadster, com a Royal Royal Winfield Bobber 838, que foi uma moto conceito apresentada lá no Aikman de 2018, né, uma moto muito bacana, chamou muita atenção quem teve presente lá e viu essa moto de perto, achou ela muito bonita, muito interessante, mas é basicamente uma moto conceito, a moto apresentada lá no Aikman em 2018, na verdade foi meio que uma moto cenográfica, o motor na verdade aqui não funciona, né, são peças colocadas aí, para apresentar realmente um conceito, como muitas fábricas fazem. Mas moto conceito é uma coisa, moto que vai para a produção é outra coisa, certamente o conceito dá um direcionamento de para onde a empresa vai, mostra a capacidade dos seus designers, né, de fazer produtos atraentes, na verdade que vai para as ruas, por enquanto, vai ser a moto que a gente está vendo nessas imagens aqui. Então nada de Royal Winfield Bobber 838 por enquanto, o que está sendo lá planejado e provavelmente saindo das linhas de produção indiana é a Royal Winfield Roadster. Eu não sei porquê, algumas pessoas ainda têm dúvidas se essa moto vem ou não vem para o Brasil quando for lançada, no meu entender todos os lançamentos que a Royal Winfield fizer e que forem lançamentos mundiais virão aqui para o Brasil, então teremos sim aqui, já está provado pelo registro do INPE que a Royal Winfield Roadster estará aqui no Brasil, assim como estará a Meteora e assim como estarão todos os outros lançamentos que vierem aí pela frente. Mas vamos chegar aqui em alguns assuntos meio estranhos aí quando falam dessa nova moto, né, Custom Cruiser ou Roadster da Royal Winfield. Em algumas fotos elas aparecem de um jeito muito estranho. Uma coisa que a gente nota nos sites indianos é que alguns deles se valem de montagens de Photoshop para mostrar como podem ser as motos, né, talvez por uma falta de entendimento nosso aqui da tradução ou da maneira como eles tratam esse assunto lá fora, algumas motos aparecem de uma maneira meio estranha, a gente nota que tem um Photoshop meio que não convence muito de que seja uma informação oficial. Muitos desses sites eles declaram realmente que é uma montagem, uma estimativa do que pode ser, uma simulação do que pode ser as motos, né, mas eu vejo que muitas pessoas aqui no Brasil encaram isso como se fossem fotos reais, né, ou como se fosse exatamente o lançamento de como as motos vão aparecer quando forem lançadas aqui no Brasil. Mas então vamos analisar um pouquinho aqui as fotos que já foram publicadas como se fossem as fotos dessa nova moto que vai ser lançada. Nessa aqui especificamente me chama muito a atenção a tampa do motor com aquele logotipo RE muito grande. Como a gente sabe essas motos estão sendo testadas ainda lá na Índia, né, são motos que são para circular sem chamar muito a atenção da marca porque ainda estão sendo feitos os ajustes, as adaptações necessárias. Ela teoricamente tem o mesmo motor da Interceptor, né, o motor 650, os twins 650, paralelos, né, mas o que a gente pode chamar aqui de motor, né, a parte de cima do motor, que é o cabeçote, etc, ali o cilindrão, né, e a parte de baixo do motor são um pouco diferentes do motor da Interceptor. Basicamente a parte de baixo ali, onde aparece um grande logo RE, né, aquela partezinha da frente também dessa tampa parece que tem alguma coisa bem diferente do que temos nas Interceptor e na Continental GT 650 atualmente. Mas os outros elementos parecem bem aí com o que eu já vi, né, sobre essa moto e sobre o que eu entendo que ela possa ser. A gente nota ali na traseira um pneu maior do que o pneu da Interceptor. Depois a gente vai fazer uma comparação exatamente com a foto de uma Interceptor. A gente pode ver que o quadro é completamente diferente do quadro da Interceptor. O tanque é diferente, a posição do banco é muito diferente, paralama é diferente. Temos uma característica interessante aqui, que é a suspensão invertida na dianteira, o que é muito bom, uma característica boa de uma moto. Isso aí melhora realmente o desempenho da suspensão. A gente pode ver aí em termos do ângulo, da angulação dos amortecedores dianteiros e traseiros, parece que dá para a moto uma distância entre eixos maior, o que é excelente, porque é uma moto que se pretende colocar como estradeira, ela tem que ter um tamanho onde comporte bem um sissibar, né, ou então seja fácil de colocar a garupa com as bagagens do lado, né, que ela tenha tamanho suficiente onde caibam alforges laterais e tudo mais. Então seria bem interessante que ela tivesse pelo menos um entre-eixos e uma dimensão maior do que tem a Interceptor atual, que eu considero uma moto curta, né, para a cilindrada que ela tem. Bom, essa aqui já é a foto publicada por um outro site indiano aí, basicamente a mesma moto anterior, só que com o Photoshop muito mal feito aqui, aquele Royal Enfield ali no tanque, aquela de 650 na tampa lateral ficou horroroso aqui. Acho que aqui o cara não foi muito feliz em tentar botar aí o seu conceito artístico na moto. Aqui mais uma versão apresentada por um outro site, mas aqui eu acho que eles erraram muito, muito na moto, a moto está desproporcional, a suspensão dianteira não é a suspensão invertida que a moto deverá ter, o escapamento aqui, a parte final ali do escapamento não está batendo com aquelas, com todas as outras fotos, então acho que o cara foi muito criativo para fazer esse desenho aqui, para mim, além da moto ter ficado feia, eu acho que ela não vai bater com a versão final que vai ser lançada aí pela Royal Enfield. E agora vamos a uma rápida, mais interessante comparação aqui entre a Interceptor e a Roadster. Os motores aí, a gente dá para ver que um motor lembra a outra, apesar de alguma plaquinha diferente, aquela placa da RE está um pouco diferente em relação ao motor da Interceptor, a partezinha da frente ali do motor da Roadster, apesar de ter ali também a pedaleira mais avançada, ela parece que tem alguma coisa diferente em relação à Interceptor. O que mais me chama aqui a atenção é o quadro completamente diferente, a gente tem aquela base reta na Interceptor, e aqui na Custom ela já tem aquela curva, é um estilo um pouco mais clássico, mas certamente aí tem algumas soluções de engenharia para encaixar um amortecedor com um ângulo maior, que a gente pode ver claramente aqui. Escapamento na Roadster reto, na Interceptor ainda sobe um pouquinho. Uma diferença bem bacana aqui é a roda de liga leve na Roadster, que permite aí pneus tubeless ou pneus sem câmera, uma diferença muito grande no tamanho do pneu traseiro aqui, o que dá uma robustez bastante grande para o modelo Roadster. Bancos aqui da Roadster mais adaptados aos viajantes, pelo menos o banco do piloto aqui, um banco mais largo, aparentemente maior, e o problema sempre do banco do garupa é que a gente tem que dar um jeito quando se quer levar a patroa ou o patrão em alguma viagem. A moto dá para ver nos ângulos dos amortecedores que ela tem que ter um entre-aixos maior, suspensão da Roadster invertida, certamente a Roadster virá com o Tripper, aquele mostradorzinho tipo GPS que tem já na Meteor 350, que está chegando aí. Mas as mudanças são bem grandes aí, o que implica aí a gente ter que estimar um preço maior para a Roadster em relação à Interceptor. Como concorrente principal, ou praticamente única, ela vai ter a Vulcan 650S, da Kawasaki. Então, está aí perigando que ela fique com um preço próximo da Vulcan, a não ser que a Roenfield, como sempre faz, nos surpreenda positivamente com um preço bem atrativo para as motos que ela lança aqui no Brasil. Então, vou colocar aqui no finalzinho o vídeo que eu botei no início desse vídeo, porque tem uma coisa bem interessante para mostrar. Vou passar em câmera lenta aqui para ver alguns detalhes. Ela basicamente parece aquela moto daquelas três fotos, então ela parece ser a versão realmente final do que a gente terá como a Roadster. aqui no motor, olhem bem na tampa debaixo do motor, onde ficava aquele logotipo RE bem grande, parece que tem alguma coisa tapada. Essa aqui está bem com cara mesmo de uma moto que está andando discretamente e pode ser realmente que a tampa, aquela parte debaixo da tampa do motor ali, da Roadster, tenha mesmo algumas diferenças em relação à tampa do motor da Interceptor. Mas acredito que tudo indica que ela será o mesmo motor, basicamente a mesma cilindrada, o mesmo torque e outras características do motor que a gente tem na Interceptor. Estou achando ainda bem difícil essa moto chegar no Brasil este ano, nem na Índia lá. Eles têm uma data correta, alguns sites dizem que vai ser em julho, outros que vai ser no final de 2021. Mas acho que a pandemia está atrasando tudo aí no final, talvez a gente tenha só lá em 2022 essa moto circulando por aqui. O que vem deve chegar aqui, pelo menos deve ser lançada antes ou até mesmo durante o Salão da Motocicleta, o Salão das Rodas, talvez seja mesmo a Meteor 350. E a gente fica aí na expectativa de receber essa bela moto, uma bela custom no nosso modo de encarar esse tipo de moto. Era isso amigos, um grande abraço, obrigado por resistir até aqui e até o próximo vídeo.